Estou muito feliz que nós tivemos hoje, novamente, casa cheia aqui no DVR, no Centro Alemão de Ciência e Inovação, para o nosso dia de portas abertas. Esse evento a gente repete todos os anos. É muito bom acolher os interessados em estudar, em pesquisar ou inovar na Alemanha ou cooperar com instituições alemães. A gente vê o interesse crescente agora após a pandemia e a Alemanha tem muito a oferecer nesses campos para todos os brasileiros. Eu acho que apresentar os programas da Fundação Humboldt pessoalmente, num evento presencial, dá um rosto para a instituição. E essa também é a lógica da Fundação Humboldt, se preocupar com a pessoa do pesquisador, com as relações, as redes efetivas de cooperação científica, muito baseada em confiança, em redes de cooperação humanas, vamos dizer assim. Para mim é um grande prazer hoje estar aqui, porque nós somos uma das universidades cooperadoras associadas, então nós não temos aqui um escritório, então hoje esse evento é muito bom para a gente, ter essa troca direta com os estudantes, com os possíveis pesquisadores da nossa área, então estou muito feliz de poder participar hoje do evento. Estou atualmente trabalhando na Alemanha e venho para São Paulo eventualmente, enfim, alguns trabalhos específicos. A minha ideia é ver se existe algum incentivo na área de pesquisa, para mim, na Alemanha, mas como mestrado. Gostei muito do evento, gostei muito de conhecer um pouco mais sobre as universidades da Alemanha, das parcerias. Tenho muita curiosidade de conhecer um pouco mais para saber como que é a pesquisa de doutorado, próprio mestrado, pós-doutorado. Esse evento, para mim, é importante, porque eu estou num momento da minha carreira, em que eu estou tentando determinar um pouco a área que eu quero seguir, né? Então, acho que esse evento, ele está me dando um norte em que carreira que eu posso seguir, ou alguma universidade que eu posso tentar, e qual programa que se encaixa melhor no meu perfil. Então, foi de grande ajuda ter vindo aqui hoje. Música 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 Música